Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem com o senhor? Bem, graças a Deus, meu nome é Padre José, posso ajudar em alguma coisa? Então, Sr. José, o senhor... Senhor não, por favor, Padre José, porque padre não é profissão, padre é um ministério conferido pelo próprio Deus. Então, o senhor já encontrou Jesus na sua vida? Sou padre católico apostólico romano, nunca o perdi. Ô, Padre José, a gente veio falar de Deus para o senhor, de Deus. Falar de Deus, mas qual é a sua religião? Não, não, não é questão de religião não, padre, nós viemos aqui falar apenas da palavra, da palavra de Jesus. Não tem nada de religião. Absolutamente. Mas, tá bem, eu conheço a sua religião, sei quem vocês são e conheço também a sua doutrina. E aí, com base nisso, agora a gente pode dialogar. Vão querer entrar? Salomão, Salomão. Salomão, é melhor a gente não entrar não, Salomão. Como assim? Gente, assim, é difícil, rapaz do céu. Não, não, tranquilo, é só falar com determinação. Deixa comigo, não, eu consigo, não, deixa comigo. Vamos querer sim, será um prazer. Por favor. Podem entrar, podem entrar, fique à vontade, você já vai sentar, por favor. Sejam bem-vindos. Obrigado, parabéns. Com licença. Sim, claro, pode sentar. Então, seu padre, se eu tenho bíblia? Mas, que pergunta desaforada. Perguntar para um padre se ele tem bíblia. Tenho seis. Cada uma com uma tradução diferente. Vamos querer começar por qual? Se eu estiver aí mais perto. Então, tá bom, só um minutinho, vou lá pregar e a gente já volto. Fica à vontade. Salomão, pelo amor de Deus! Onde é que a gente veio parar? Eu falei que a gente não devia ter entrado aqui de jeito nenhum. Tá bom, agora foi, né? Não, a gente devia ter que sair do outro lado. O homem tem seis bíblias? Cadê o lugar? Não, tranquilo. Não, a gente tem que sair do outro lado, certo? Não tem se sossegado. Tô vendo. Eu também. Pior que esse é o problema, né? Esse é o problema, a gente tem que pegar alguns católicos que estudam mesmo, né? Ainda mesmo padre, tu achou? Eu não esperava isso aí, vou adivinhar. A gente tá acostumado com gente com católicos que não conhecem nada de bíblia, com católicos que não têm bíblia. É, mano. Esse cara é diferente de fazer o quê. Ele deu, ó. Muito bem, vamos lá, então? Vamos pegar aí. Lucas, capítulo 11, versículo 28. Capítulo 11, versículo 28. Achou? Já? Mas Jesus replicou. Antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam. Muito bem. Exatamente. Agora uma pergunta. Nós temos que colocar em prática a palavra de Jesus por inteiro ou só pela metade? Inteiro. Toda. É... É toda, né? É toda, né? Toda. Muito bem. Agora me escutem porque quem vai falar sou eu. Abre aí em João, capítulo 6, versículo 55. Vamos colocar em prática a palavra. Minha carne é a verdadeira comida e meu sangue verdadeiro. Cadê a Eucaristia que vocês não celebram? Abre agora em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Achei aqui, ó. Lê. Pedro é pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se vocês sabem que Jesus fundou uma igreja e vocês sabem que igreja é essa, por que vocês decidiram se guiar? Abre agora em Lucas, capítulo 1, versículo 28. Lucas... O monjo Gabriel apareceu na Maria. E disse... Ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Tinha que colocar Maria, né? No versículo 39, Maria visita sua prima Isabel e ouve de sua boca, Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Depois Maria vai dizer, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Agora eu pergunto, por que vocês desprezam tanto a Nossa Senhora quando a Bíblia manda honrá-la? O que adianta carregar a palavra de Deus debaixo do braço e depois falar mal e desprezar aquela que carregou a palavra encarnada, a palavra de Deus encarnada, Jesus no ventre durante nove meses? Não, tá, tá, peraí. Mas, na Bíblia, em momento algum está escrito que Jesus chamou Maria de mãe. Onde está? Te mostra onde está. Pronto. Quero ver. É isso mesmo. É, então. Jesus nunca chamou Maria de mãe. Agora eu pergunto, para ser mãe de alguém, é preciso que esse alguém a chame de mãe para ser mãe dele? Não, né? É doido. E por mais que ele assim não tenha chamado, os evangelistas o fizeram. Como, por exemplo, está em João, capítulo 19, versículo 25. Mas eu vou explicar um porquê disso. Como é que Jesus chamava Nossa Senhora? Mulher. Está escrito mulher. Ótimo. Agora abra aí em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Você vai ver Deus falando para o diabo. Porém, inimizades entre ti e a... E a mulher. Que mulher é essa? Abra aí agora em Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 10. Encontrei. Quem é essa que surge como a aurora, bela como a lua, brilhante como o sol, admirável como o exército em ordem de batalha? Pega aí agora Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. Apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de doze estrelas. Que mulher é essa? Vamos agora para João, capítulo 2, versículo 4. Jesus diz para Maria. Mulher, a minha hora ainda não chegou. Depois vamos para João, capítulo 19, versículo 26. Jesus do alto da cruz disse para Nossa Senhora, mulher, eis aí o teu filho. Jesus chama Maria de mulher, porque Maria é a mulher da profecia. A mulher bendita entre todas as mulheres. Como está em Lucas, capítulo 1, versículo 42. Então, viu? Seguinte, é. Deus proibiu de idolatrar as criaturas. Boa! É isso mesmo. O que o senhor falou aí tudo é idolatria para Maria. Os católicos idolatram. Exatamente. É isso. Um monte de prova. Se isso é idolatria, Deus foi o primeiro idolatrar. Blasfêmia, sim! Blasfêmia, heresia! Ah, escatólicos! Deus é o primeiro idólatra quando mandou o anjo Gabriel dizer para Nossa Senhora, ave cheia de graça. Honrar uma pessoa com os devidos louvores é por acaso idolatria? Mas há um só mediador entre Deus e os homens. O homem Cristo, Jesus. Amém! Se há um só mediador entre Deus e os homens, vocês estão fazendo o que aqui? O que a gente está fazendo aqui? Vocês dois estão sendo mediadores entre Deus, a palavra e eu. Se há um só mediador, Jesus, eu teria que esperar Jesus vir até aqui e pregar. Bom, mas então, vocês devem estar com sede, né? Eu vou preparar um suco para vocês e já volto. Não, não, não. Não podemos tomar nada, não. Muito obrigado. Ué? Não vamos colocar a palavra, toda a palavra em prática? Não. Jesus diz no evangelho, em toda casa em que entrar, descomei e bebei do que tiver. Então, é que o tempo acabou, né? Nós fizemos cinco minutos em cada casa. Então, vamos nos desculpando, mas não, não estou aqui. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Sabe o que mais me preocupa? Não é tanto com esses aí, não. Mas, sobretudo, com os católicos, que por não conhecerem bem a verdade, e, sobretudo, por não estudarem a verdade revelada por Jesus, se deixam apalar por falsas doutrinas. E, sobretudo, com os católicos,